O agronegócio, sem dúvida, é, olha só, a potência dos valores que representam o agronegócio. E por que essa turma está investindo em ESG no agronegócio? Primeiro, eficiência operacional, mais eficiência da energia para a redução dos custos de operação. Gente, Grupo Vibra, eu tive no Grupo Vibra alguns dias, na Energética Santa Helena, na Sambazon, então, uma semana, no Amapá e em Barca Arena. Agroindústria Colombo, essa usina é gigantesca, 10 milhões de toneladas, vamos lá junto, estou torcendo por vocês. É água, água, água. E vocês, quando eu falei da materialidade do negócio, não é água. Olha só, e aí, quem respondeu foram seus colegas, hein? Não fui eu, hein? Vamos lá. Gestão de riscos, acidentes ambientais e de trabalho. É nisso que o agro está investindo. Eu já vi que meu amigo Gerson está aí, Zé Leôncio, eu não sei se o Alain está aí, e eu não sei se o Miguel estão aí. Está aí. Está todo mundo preocupado, até melhorando a excelência e segurança do trabalho, implantando sistema de gestão de segurança. Zé Leôncio está botando todos os procedimentos deles usando o Boltai. Ele e a equipe dele assistiram a minha aula aí. Toda a equipe, você está entendendo? Alain, lá, preocupado com a turma dele. O quê? Na redução dos acidentes de plantas de moendas gigantescas. Então, a eficiência operacional é onde o agro está investindo. Por quê? Porque é, sim, material e a materialidade do negócio dele é de extremo importante. Gente, um negócio de quase dois trilhões de dólares. Vocês acham que o agro não ia se preocupar com o ISG? Iam continuar desmatando? Não estou dizendo que são 100% santos. Não estou dizendo para vocês que todo mundo é bonzinho. Longe disso. Eu estou dizendo, eu estou dando o meu testemunho como profissional, que eu estou dentro dessas organizações, a convite deles, tentando ajudar da melhor maneira possível. E eu lendo, e eu vendo essa matéria do jornal hoje. Eu vendo essa pesquisa. Só vem corroborar com a minha ideia. Eu vou deixar o meu testemunho. Eu vou deixar o meu testemunho.